Boas pessoal, bem-vindos a mais e uma da tipa aqui na Betopédia, daqui quem fala é o Calico venho deixar aqui uma bet que não costumo fazer muito esta bet é no jogo do Reservório contra o Otis, aqui a contar para os 32 aves de finais de Monte Carlo um encontro que se realizará dia 12 a partir das 10 da manhã vejo aqui muito valor no over 21.5 games a 1.85 acho que esta linha está um pouco mal colocada deveria estar a 22, 22.5 já a puxar um bocadinho é um jogo com tendência para over se calhar 3 sets, um tie break por isso esta entrada o Reservório acabou por vencer aqui os dois jogos da qualificação tendo no jogo do Kouboli algumas dificuldades algumas dificuldades porque deu 4 breaks com duplas faltas foi muito estúpido, daí ter algum receio nesta bet do over o Reservório pode vencer aqui 6-4, 6-4, um break em cada set, mas mesmo assim tem tendência aqui para over porque o Reservório não está estável o suficiente o Out acabou por ir a tie break aqui contra o Monar levou 6-0 e foi depois a tie break no segundo set tem aqui muitas variáveis este over, portanto é só meia unidade, mas mesmo assim vejo aqui o valor portanto é esta a minha mente, até mais e aqui expande cette campan Initiative istencia 150 150 150 50